12h22, vamos lá, estamos na última canga aqui em baixo, vamos lá, vamos ver aí que eu reservo aqui em baixo para os vomitos, tem dois com ovo na canga, quem sabe? Larga regâmbulo! O vento agora expoletou! Larga regâmbulo! Larga regâmbulo! Larga regâmbulo! Larga regâmbulo! Vamos lá. 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 Vamos lá.